A CIDADE NO BRASIL Nina, você não se encomora se eu tomar banho na sua frente, filha? Não, mãe, vai assim, eu passo café, tá? Que, tá louco? Como é que você faz isso? Você que faz melhor pelo pessoal aí? Tá joia, Dani, a máquina tá uma beleza, tá daqui, ó. Nunca mais dar cavalo de pau no condomínio, é perigoso, bicho, pô. Ô Dani, tá circulando um papo aí no condomínio a respeito daquela manicure com teu pai, é verdade? Claro que não é verdade, né, Marco? Claro que é brincadeira. Isso é boato de gente fofoqueira, tá? Será? Será, é. Boato por quê? Meu pai tá inteirão, você sabia? Opa, gente, peraí, peraí, desculpa. E aí, amor? Não vai me dizer bom dia? Bom dia. Como vai a senhorita? Um pouquinho apressada. Vem, eu vim te entregar isso aqui. Não é o que eu tô pensando, né? Abre, ué. Puxa, né, eu não acredito nisso. Que loucura você vindo da sua casa pra cá com esse dinheiro todo, né? Sabe o que é, Dani? É que quando meu pai me entregou o cheque, eu achei que você ia perder tempo em... Bom, eu resolvi passar no banco e descontar eu mesma. Tá aí. Você pode comprar o teu card, pode comprar as tuas coisas. Sucesso. Muito sucesso. Você... Você deu a coisa mais importante, a coisa que eu mais queria na vida. Um dia você vai saber por que isso significa tanto pra mim. Eu... Eu nunca vou esquecer. Juro que não. Escuta, o seu pai não mandou nada pra eu assinar, nenhum papel, nenhum recibo da firma, nada? Não, ele... Ele falou que não precisava, que confio em você. Meio esquisito isso. Confiar em mim, ele nem me conhece. Seguinte, me leva pra falar com ele. Pra falar com o meu pai? Mas pra quê, Dani? O dinheiro tá aí na tua mão. Pra quê? Pra... Pra agradecer, pelo menos, não é? Olha, eu falei com o meu pai, inclusive que você ia querer agradecer, coisa e tal, mas como ele é um homem muito ocupado, ele disse... Bom, ele falou que o melhor agradecimento era você ganhar essa corrida, aí foi isso que ele falou. Pois eu vou ganhar. Você pode dizer pra ele que essa ninguém me tira. Claro que não. Bom, Dani, agora eu vou indo, tá? Peraí, 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 faço questão de te levar pro bolso, vamos... Não, não, Dani, olha, eu tenho aula, fica pra uma outra hora, eu vejo uma coisa... Não, mas eu quero que você vá comprar o kart comigo, escolher tudo, vamos lá, eu sei que você tá ansioso pra comprar tuas coisas, sabe, vai, faz tuas coisinhas, tá legal? Eu só queria te pedir uma coisa, cuida bem dessa grana, não foi tão fácil assim, não. Claro. Obrigado. Obrigado.